Vamos direto para mais uma notícia aqui do canal Tudim Reality, gente, já começou a festa no BBB24 E com isso, gente, os brothers estão curtindo o show de Ludmilla Logo de início, eles puderam assistir ali um desfile da Dawn, né? Com até a Lori Prota, que teve participação dela, ela finalizou o desfile, ela foi a última a desfilar, né? E todos ficaram chocados quando viram Lori e disseram, é a Lori Lori deu até risadas, mas logo em seguida, a Ludmilla entrou no palco e está dominando a noite deste sábado Fazendo com que os brothers dancem bastante, eles estão curtindo muito E ficaram bastante felizes quando viram a Lud lá se apresentando E agora ainda estão curtindo esse momento E aí, gente, vão acompanhar a festa da Charuquê da Decoração Deixa aqui no comentário a sua opinião e até o próximo vídeo Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Brands Legenda Adriana Zanotto